Oi gente, tudo bem? Meu nome é Natan. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina matinal. Às 5h30 eu levanto e me arrumo pra academia, preparo um café da manhã pra dar uma reforçada e por volta das 6h eu já quero estar aquecido iniciando meu treino, já que o horário é bem apertado. Por volta das 7h20 eu já estou finalizando meu treino e parto pra me arrumar pro trabalho. Às 7h40 eu já estou pronto e já dou início a segunda etapa do meu dia, que seria ir pra minha empresa e posteriormente ir pra faculdade. É uma rotina bem pesada, mas com disciplina a gente consegue. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus, estou no último semestre de gestão financeira. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina. Atualmente sou estagiário de auditoria, mas me encontro em período de férias. Então tá sendo um momento bem tranquilo, bem relaxante. Aí vocês estão vendo que eu acordei, tomei meu cafezinho matinal, fiz todo o planejamento do meu dia, me programando pra o que eu ia fazer pra ser um pouco mais produtivo nas minhas férias. Então, levantei, peguei todo o traje necessário pra minha corridinha matinal, coloquei o tênis, coloquei um short. Logo após isso também troquei essa camisa, né? Porque camisa de algodão com corrida não combina. Então, levantei, decidi onde eu ia correr. Fui correr próximo da casa da minha namorada. É um percurso bem bacana de fazer e bem seguro. Então, esse foi o resultado do dia. 6,2 km. Consegui fazer uma corridinha bem legal, voltando aos ritmos. Depois, fui cortar o cabelo. É uma forma de me disciplinar mais, me desligar um pouco da vaidade. Fiz um cortezinho militar, uma coisa que eu tava querendo fazer faz tempo. É uma coisa que me ajuda com a minha disciplina. Então, cheguei em casa, tive uma recepção bem calorosa, cheia de carinho com a minha cachorrinha Akira. Ela gosta bastante de atenção, como vocês podem ver. E aí, continuou a saga durante um bom time. Então, após esse momento, eu gosto de fazer um horário pra mim me atualizar. Então, eu sempre procuro ter minhas 1, 2 horas por dia pra estudar. Atualmente, eu tô estudando um pouco de Python e me aprofundando um pouco mais no Power BI. Pra poder acompanhar o ritmo da tecnologia, né? Pra não ficar pra trás. Depois disso, tive o meu momento de lazer. Fui assistir minha série da Netflix, relaxar um pouquinho. Eu e minha companheira aí do lado, Akira. Como sempre, fiel em todos os momentos. Após isso, mais pro final do dia, fui montar o meu pré-treinozinho antes da academia. Então, tomei a minha dose de creatina, minha dose de albumina. Uma coisa que eu tô voltando aos poucos também. Que a pandemia acabou tirando de mim esse ritmo de treino. Então, tô tentando voltar aos poucos. E fique agora com o restante dos vídeos dos nossos integrantes do grupo. Olá, eu sou a Carol. Esse é o horário que eu tô me arrumando pra ir trabalhar. Será já são por falta das 9h20, 9h30. Enquanto eu fico por ali, eu tenho um tempinho pra chamar meu Uber. Por incrível que pareça, gente. Eu vou trabalhar de Uber. No meu caso, como eu trabalho muito perto da minha casa. Em questão de custo-benefício, pra mim vale mais a pena Uber. Em questão de conforto, mesmo com o preço. Porque é muito pertinho. Chegando lá, eu tenho um percurso de aproximadamente 5 minutos. Até que eu chegue à minha sala. O prédio lá é muito grande. O percurso é muito extenso. Aí, eu não consegui gravar muito do espaço lá fora. Porque, como é um prédio empresarial. Eu não posso ficar mostrando tudo que tem ali, né. Mas eu mostrei um pouquinho dentro da nossa sala. Enquanto eu chego, eu tenho um tempinho pra tomar café. Aproveito pra ver tudo que tem pendente. Os e-mails. O que tem do dia anterior que ficou pra fazer hoje. Os contatos que eu preciso realizar no dia. E fico por ali até que abre a agência. Esse horário já são as 11h, né. O horário que a gente abre a agência. Bora pra minha rotina da tarde. Vamos almoçar. Desce dessa escadinha. Vamos de McDonald's. Sair um pouquinho da rotina. Comer aquele lanchinho gostoso que todo mundo gosta. E de volta ao escritório que tem muito trabalho. Semana de fechamento, sabe como é, né. Vamos tomar aquele cafezinho pra dar aquele ânimo. Porque o sono depois do almoço bate forte. E hoje tem muita coisa pra fazer. Tem várias planilhas pra conferir. Tem que conferir contas a pagar. Contas a receber. Fluxo de caixa. Passando algumas orientações pro pessoal que tá me auxiliando no fechamento. Sempre motivando a equipe. Conferindo o trabalho do pessoal. Respondendo os nossos clientes. Nossos fornecedores. E vamos lá. Conferindo planilhas. Ali nós estávamos vendo o orçamento. Então, batendo uma proposta de um cliente nosso. Atualizando os valores. Pra gente ter um lucro muito bom. Então, atualizando tudo certinho. E olha só. Chegou aquela hora maravilhosa. Que todo mundo gosta. A hora de ir embora. De chegar em casa. De tomar aquele banho. De descansar um pouquinho. Porque a semana está só começando. Bye bye administrativo. Até amanhã. Que amanhã tem muito mais. Desce a escada. Porque se tem uma coisa que eu faço. É descer a escada nesse lugar. E vamos pra casa. Com uma chuvinha muito gostosa. E bye bye. Bora descansar. Oi gente. Eu sou a Ana. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é a minha rotina de estudos. Eu vou contar como eu me organizo pra estudar. Quais ferramentas eu utilizo pra isso. Quais plataformas eu também uso. E claro, o que eu estou estudando no momento. Então pessoal. Essa é a minha parte de estudos no momento. No dia de hoje. Essa é a telinha de onde eu me organizo. Que é o site Monday. Onde eu coloco o que eu preciso estudar. E os status. E no caso vocês podem ver que alguns estão em progresso. Outros a iniciar. Uma coisa muito legal é que eu posso colocar datas. Então eu consigo estipular datas de limite pra eu estudar tais assuntos. Também posso fazer isso para os próximos meses. Então tem como se organizar para diversos meses aí. Gente, essa é a minha aba de estudos. Atualmente eu estou estudando pela Alura. Aí embaixo vocês podem perceber que tem alguns nomes dos cursos, tá? Eu peguei um pacote bem do basicão. Então aí ele me mostra todo o meu progresso. Ali em meus cursos eu consigo ver de forma mais detalhada qual está sendo o meu avanço. Por enquanto eu estou estudando somente SQL. Não peguei muita coisa pra não desesperar. Vou mostrar pra vocês como que é a primeira página. Primeiramente a gente tem os vídeos, né? E logo abaixo tem um pouco do resumo do que foi falado nos vídeos. E aí E aí Vamos lá.